Música Eu tenho que encontrar o meu amor Música 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 Eu sei que Deus está sem a me proteger Deus te ouve o céu estará Para amanhecer Eu sei que nada vai me passar de ti Eu sei que Deus está sem a me proteger Você tem o meu amor A mesma do teu olhar Posso pra você seguir Posso te cantar Na sombra da tua mão Seus asso coração Eu posso te ouvir Eu vim me amar, tudo foi por mim A força é o sangue, não me amarei Ele se sentiu, não me acabei de ter a força Só me mentir, não te nega por mim Ele vive, ele vive